Música Caldeirão Pé Vermelho, oferecimento Lidersat Proteção e Rastreamento Veicular Clínica Dentária Autontonon, a clínica do seu sorriso Belióticas Agrife dos seus olhos, em dois endereços para melhor atendê-los Música Alô família sertaneja, salve salve meu Paraná querido A partir de agora nós estamos destampando mais um Caldeirão E pedindo licença para as famílias sertanejas para ficarmos juntos Durante uma hora inteirinha de muito som, de muita música boa Aqui no nosso programa Caldeirão Pé Vermelho Muito prazer, eu sou o Geraldo Guedes E a partir de agora o convite é para ficarmos juntos nessa festa gostosa Aliás o programa que a gente já intitulou como o programa da família sertaneja E sozinho ninguém faz nada, por isso eu faço questão de apresentar a nossa turma aqui De lado, de lá está o nosso querido Joel Batera no Carrom Bem-vindo meu queridão, obrigado, Deus abençoe hein E aqui do ladinho dele está o meu querido Pigme Mais um fim de semana, graças a Deus Graças a Deus, né Viajou de novo ou não? Não, estou aqui em Maringá tocando o terraço E graças a Deus estão mais E aí é bom né, porque o que cansa na verdade é a estrada Graças a Deus estamos tocando aqui mesmo Então maravilha, um abraço pessoal no terraço E obrigado mais uma vez, estamos juntos aqui E coladinho com o Pigmeu, pai da turma, o nosso maestro está de volta O homem bem-vindo Armandinho do Acordeon Esse chegou agora também, né Todo mundo trabalhando e trabalhando bastante, graças a Deus, né E você de longe, de perto, onde quer que você esteja Receba aí um abraço da família Bandi É a Bandeirantes do Estadão do Paraná TV Maringá A mais querida de toda a nossa região Gente, no programa de hoje nós temos lançamentos É, nós estamos recebendo aqui Eles, que já tem dois anos de dupla Um deles tem mais de 20 anos de estrada Estou falando de Dudu E eles é o Pascoalho aqui na tela da Bandi Bem-vindo, que privilégio ter vocês aqui Ô Geraldo, o privilégio é nosso pelo convite Estamos honrados de estar aqui com vocês Já tinha visto falar do nosso Caldeirão? Já tinha assistido, inclusive Ah, obrigado Estava aguardando ser convidado Ah, é uma honra É, Eliseu Pasquale Que privilégio ter o senhor aqui O nosso também é sempre um prazer estar com vocês mais uma vez E agradecer pela oportunidade, muito obrigado Sempre, a gente que agradece a oportunidade de ter vocês aqui no programa Aliás, a história desse pessoal aqui, gente, é maravilhosa, viu Eles cantam e além de cantar, eles têm um propósito na música É muito bonito, a história vocês vão conhecer daqui a pouquinho Porque agora a gente precisa abrir o programa Mas antes, você pode já começar a mandar a sua mensagem Eu quero saber de onde é que você acompanha o nosso programa Caldeirão Pé Vermelho Manda pra mim o rodapé aqui, ó Tem o telefone pra você, inclusive, já mandar a sua mensagem Falar de onde é que você acompanha o nosso Caldeirão E a gente vai mostrando aqui na tela da Band E agora, abrindo o programa E lançamento aqui na tela da sua TV Band de Maringá É, Dudu e Eliseu Pasquale aqui na tela da Band Simbora Era um garoto de olhos verdes E uma menina de pequenos olhos Quando os dois olhares se encontraram A magia do amor acontecia E o céu se abria Era tempo de amar Isso é uma história de amor Que me faz chorar Lágrimas do céu Dizem que chorar por mulher não é coisa de homem Chorar por mulher é coisa de super-homem Chora assim, chora assim, aliviei em mim Se eu fosse guardar essas lágrimas Encheria um rio Para ver se navegando nele eu consiga encontrar aqui Feliz é um homem que chora por sua amada Isso acalma sua alma e seu coração Alimenta e seu amor ficará saciado Alimenta e seu amor ficará saciado Sobreviverá e a angústia fará morada em outro lugar Feliz é um homem que chora por sua amada Feliz é um homem que chora por sua amada Feliz é um homem que chora por sua amada Se eu fosse guardar essas lágrimas Encheria um rio Para ver se navegando nele Ou você me encontrava em um Feliz é o homem que chora por sua amada E só calma sua alma e seu coração Alimenta e seu amor ficará saciado Sobreviverá a angústia, fará morada em outro lugar Feliz é o homem que chora por sua amada E só calma sua alma e seu coração Alimenta e seu amor ficará saciado Sobreviverá a angústia, fará morada em outro lugar Em outro lugar A música bonita Ah, lançamento aqui na tela da Band Muito bom, muito bom Que música bonita, que mensagem é essa, né? A letra que esse rapaz escreveu, estava inspirado, hein? Parabéns Eliseu Pascual, que letra, né? Aliás, essa declamação no início aí Realmente é muito bom, ficou muito bom, parabéns Ele escreveu um livro de 500 páginas E desse livro saiu um álbum Tudo é dom de Deus, né? Graças a Deus E se você está gostando Você pode mandar sua mensagem aqui Nosso zap zap está aqui na televisão E você pode ter certeza Que eles vão voltar mais vezes Para cantar muito mais aqui no nosso caldeirão Enquanto isso, eu lembro que a Lidsat Ou a Lidersat Oferece para você facilidades Condições especiais Aquela dica importante para você Que tenha o seu cuidado Aquele cuidado com o seu carro E é, ninguém quer tomar prejuízo Ninguém Ninguém quer saber tomar prejuízo Por isso, vale a pena você Também passar por lá Para conversar com a equipe Imagina a tela e a gente vai falando para você Com a Lidersat E você, inclusive Tem cobertura contra colisão Contra incêndio Fenômenos da natureza Serviço de guicho Assistência 24 horas Cobertura até 50 mil reais Contra terceiros Cobertura contra roubos e furtos E um sistema de rastreamento E bloqueio também do veículo Sem consulta ao SPC Serasa E inclusive com toda a comunidade E outros benefícios também Vale a pena você passar por lá Na Avenida Antônio Vopato 1716 Na cidade de Sarandia O Didsat Lidersat Proteção Vincular Um abraço lá para a equipe Que inclusive acompanha o nosso programa O chefe lá O dono da casa Acompanha o programa Que maravilha Muito obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pela parceria Andréia O Caio Toda turma lá Muito obrigado Pelo carinho da audiência Daqui a pouquinho Tem alô Daqui a pouquinho Tem abraço Pigmeu Já tem? Tem rapaz Manda um abraço aí Para o parceiro Vartão Valmir Assistir nosso programa direto Um abraço rapaziada Tamo junto Anta coisa boa Tem abraço lá Tem abraço Fala alto aí Especial Pessoal do Boutique E a doutora Como é que é o nome da doutora? Flora aí O Arcide E o nome da doutora? Alô Aristide Alô Flora aí Estamos chegando Para uma lançar Uma festa Grande demais Quando a gente fala Nesse clima aqui A gente lembra do Aurélio Aurélio Volpato Que hoje Não pôde vir Tá viajando Tá na estrada Não deu tempo de chegar O nosso violonista Vamos seguir cantando? Vamos Quem canta os males Espanta a gente É feliz Então vamos cantar E como um pássaro Livre no ar E cada um segue a vida O seu destino E nós nascemos Só para cantar Ei, ei Não é melhor deixar Vamos deixar para quem entende Essa música é outro poema Que o Eliseu escreveu É um poema forte Gente Ele emociona Ele fala mais ou menos assim Meu amor Olha nos olhos da sua esposa Você que está em casa Fala assim Amor Mulher para mim Não existe outra Mulher para mim Só como você Cuidado com esse negócio aí Viu? Faz um poema Diz que é um poema Vamos conferir O nome da música É só como você Aqui na tela da Band Tem mais Tem mais Dudu E Eliseu Pasquale É lançamento na tela da Band Vai embora Tudu E Eliseu Pasquale Tem que interpretar bem essa música E moçada Não vão confundir as bolas Sou fiel e quero ser feliz Mulher só como você Isso é o que todo mundo diz Mulher só como você Sou fiel e quero ser feliz Mulher só como você Isso é o que todo mundo diz Mulher só como você Não tem enganação Você é fiel até o fim Mulher tem que ser assim Só como você Só como você Não tem enganação Você é fiel até o fim Mulher tem que ser assim Só como você Só como você Oh barbaridade Quem tem amor Tem saudade Amar Que é boa demais Dudu Dudu E Eliseu Pasquale Quem que fez essa música aí? Você viu que poema? O homem tava inspirado Pois é É Duplo sentido Claro que sim Mas Pois é Vale a pena lembrar que Tava falando É só Como você Minha esposa Não tem outra Não tem outra Não adianta nem ser igual Tem que ser você Tem que ser igualzinha a você Geraldo Eu queria te pedir oportunidade Por favor Te falar um pouquinho sobre o nosso projeto Por favor Aliás Inclusive Parece-me que tem um objetivo Tem Tem um objetivo A dupla Vem trabalhando já Já esteve fazendo Inclusive também Esteve não Está fazendo shows E parece que tem Uma casa De apoio Que a dupla Tem um olhar Assim De muito amor De muito cuidado Em relação Na verdade Nasceu esse projeto No meio da pandemia Eu sou Fui músico da banda BIS Durante 25 anos Né Como vocalista da banda E a pandemia Parou tudo E ele Inaugurou uma casa Para acolher pessoas carentes E eu fui fazer uma live Para essa casa Na live eu convidei ele Para cantar uma música comigo Nós cantamos três E a gente arrecadou Na época Eu esperava arrecadar Uma 50 cestas básicas Arrecadamos 500 cestas básicas Caramba E ele falou Cara, vamos montar uma dupla Para a gente fazer a ação social E aí nasceu o nosso projeto É, eu sou o fundador Dessa entidade E o nosso discurso É só um Quer conversar com Deus Faça caridade Né Nós cuidamos Hoje mais de Mil e setecentas Crianças Mais de setecentas famílias Com dentista Com cesta básica Na saúde Com psicólogo E nós temos um veículo Da nossa entidade Que roda A cidade inteira Recolhendo frutas E verduras Para distribuir Para as famílias Então isso aí Além de ser uma caridade Nós atendemos o pessoal Que realmente são vulneráveis Passam necessidades E eu quero aproveitar Para parabenizar vocês Por essa iniciativa E no decorrer do programa As pessoas vão saber Como conhecer Como ajudar Isso Não sabe uma forma Da pessoa ajudar? Você entrando no Youtube Assistindo o vídeo nosso E se inscrevendo no canal O dinheiro vai automaticamente Para a ONG Olha aí Já está fazendo sua parte Que beleza Parabéns Nós temos uma parceria Muito forte Com o Teodoro Sampaio E com o Sérgio Reis Eles apoiam O nosso projeto E temos algumas músicas Inclusive gravadas com eles E eles nos apoiam Muito esse tempo todo Obrigado Teodoro Obrigado Sérgio Reis Fala aí Sérgio Reis O Tibre lembra muito O sacrifício eu criei Na verdade Lembra o Teodoro Lembra o Sérgio Reis É Falando lembra o Sérgio Cantando lembra o Teodoro Gente Daqui a pouco Vocês vão curtir Muito mais Dudu E também O Eliseu Pasquale Mas antes Deixa eu dar uma dica Importante para você Que precisa comprar móveis Imóveis rústicos Móveis delicados Móveis de qualidade Lindos Que vai combinar De acordo com o seu espaço Vai combinar certinho Com o que você tem aí Eu estou falando de Decor É Batentes Rondônia E Rondônia Esquadrilha Mas agora tem Rondônia Decor É da família Rondônia E eu sempre falo Pigo meu Se é da família Rondônia A gente bota fé Um abraço Coloca aqui na tela Para me ver Você tem que conhecer O Rondônia Decor Especialista em mesas Imóveis rústicos e modernos Um lugar climatizado Pensado e idealizado Para te receber com o conforto Que você merece Mesas Cadeiras Aparadores Tapetes Sofás Quadros Lustres E muito mais ao seu dispor Rondônia Decor Porque decorar Ficou ainda melhor Rondônia Decor E aí viu Pigo meu Quando a gente fala Que é do grupo Rondônia A gente Bota fé Bota fé Foi tão feliz Porque ele falou Que quando estava Com vontade de aposentar Deixar a estrada Surgiu na vida dele O senhor Eliseu Pasquale Eliseu é meu amigo De 12 anos atrás A gente nunca falou De cantar junto E quando eu falei Vou me aposentar da música Na pandemia Eliseu vamos cantar junto Falei vamos Os planos de Deus Vamos cantar mais Bora O que vai sair agora Fera Mansa Fera Mansa também É do repertório de vocês E é autoral Autoral Então aqui ó Você confere na tela da banda Tem muito mais Dudu e Eliseu Pasquale Aqui no nosso Caldeirão Simbora Uh paixão É fim de noite E madrugada O sol vai acordar Eu tento E não consigo Para de pensar Na moça que jogou Meus sonhos pelo chão Que partiu e levou Junto o meu coração Que virou minha vida De pernas pro ar Essa menina é fera Mancha e atrevida Virou meu coração Destruiu minha vida E só deixou saudade Aqui no seu lugar Eu tento e não consigo Parar de chorar Não sei pra onde vou Nem onde procurar Preciso achar de pressa Uma solução Ela me deixou preso Nessa solidão Agora eu não consigo Mais me libertar Eu tento e não consigo Parar de chorar Eu tento e não consigo Parar de chorar Ela me deixou preso Ela me deixou preso Nessa solidão Agora eu não consigo Mais me libertar Eu tento e não consigo Parar de chorar Parar de chorar Não sei pra onde vou Nem onde procurar Preciso achar Preciso achar de pressa Uma solução Ela me deixou preso Nessa solidão Agora eu não consigo Mais me libertar É fim de noite E madrugado Só vai acordar A música é bonita Como é que é o nome da música? Fera Mansa Fera Mansa Santa É do Tu e Eliseu Pascual Aqui na tela da Band Vocês fiquem à vontade Porque eu vou dar um recadinho Rapidinho aqui Estamos em casa Pra quem tem aquela preocupação Em sorrir Em sorrir à vontade Rir à toa A gente recomenda Clínica Dentária Odontonon Um abraço lá pra equipe Que atende com aquele carinho Todo especial A Clínica Dentária Odontonon Conta com estrutura moderna E há 5 anos Vem reabilitando sorrisos Através de uma equipe Especializada em próteses Implantes E clínica em geral Agende já a sua avaliação Clínica Dentária Odontonon A clínica do seu sorriso Que maravilha né? Muito obrigado e pelo carinho E agora você já sabe Já pode chamar o zap Já agendar a sua avaliação Ou uma pessoalmente Fala que viu no Caldeirão Pé Vermelho A clínica Odontonon Ela está localizada ali Na Salvador Jordão No 594 Pertinho da Praça Ipirangara No centro de Sarandim Bate um papo com a equipe Fala que veio aqui No programa Caldeirão Pé Vermelho Ó, daqui a pouquinho Tem mais música no programa Mas antes deixa eu conversar com você Que acompanha o nosso programa Caldeirão Pé Vermelho E falar Pra você presentear Tem que ser É, lá tem presente também Com a Benioticas Que tem duas Para melhor atender você Uma em Sarandim E a outra em Marialba Tainara O recadinho é contigo Se você está procurando Armação de óculos perfeita Não procure mais A Beniotica tem uma ampla variedade De modelos modernos E elegantes A partir de 79,90 De modelos clássicos E peças exclusivas Temos tudo o que você precisa Para melhorar a sua visão E sua aparência Não perca tempo Venha conferir nossas promoções Agora mesmo Benioticas Duas lojas Sarandim e Marialba Obrigado Tainara Simpática ela, né? Bonita, simpática A gente boa demais Passa por lá O atendimento é excepcional Duas para melhor atender Eu estou falando de Benioticas Um abraço lá para a equipe Quem atende com aquele carinho Super especial Dudu Vamos lá, Geraldo E eu falei para você Que hoje o nosso programa É um programa de lançamento, né? Lançamento Lançamento Então nós estamos Recebendo vocês hoje aqui Com muito carinho E com um monte de música inédita, né? E com bastante coisa inédita Mas agora eu quero Chamar para dividir o espaço com vocês Aliás, eu vou ficar em pé Para chamar ele Até para abrir mais um espaço aqui, ó O nosso programa é assim Eu vou te acompanhar também, né? É bem à vontade Por favor Eu quero chamar aqui Ele que tem dedicado a vida Gente O nosso programa hoje Abriu espaço também Para uma música Góspio Mas uma música Góspio Diferente É sertaneja E eu quero receber aqui Por favor Chega aqui Nosso querido Levi Júlio Amigo de profissão Companheiro de caminhada Parabéns Obrigado Pega lá o microfone aí Dudu Isso Dudu Tudo bem com você? Graças a Deus, Geraldo Um prazer estar aqui Gravou recentemente Um trabalho novo Gravamos aí, né? Doze canções Lançamos no último dia 4 de março E esse clipe A gente vai lançar aqui hoje É inédito E essa é aquela que fala Que de carona ninguém vai, não? De carona você não vai Como é que é a capela dela? De carona você não vai De carona você não vai Aí, ó Pro céu De carona ninguém vai Você achar que você fala Não, eu vou me encostando por aqui Não, meu filho Se você não fizer a obra Ó, pega o exemplo Do nosso querido Eliseu E do Dudu Que tem uma casa Onde atende as pessoas Estendendo as mãos Para quem precisa Bem Mas vamos cantar então Vamos trazer esse clipe Eu quero que as pessoas Conheçam esse trabalho Que você está fazendo Bacana demais Esse clipe Foi gravado em Goiânia No último dia doze Que nós estivemos lá E vai ser lançado agora Está sendo lançado agora No seu programa, né? Obrigado E no YouTube Na próxima semana Então vamos conhecer? Bora lá Aqui na tela da Band O cantor do gospel de Maringá Para uma grande parte Do estado do Paraná Porque a Band vai longe Para ficar perto de você Levi Júlio Trazendo lançamento Aqui na tela da Band De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai Vai achando que é assim Bagunçado desse jeito Ah, você tá enganado No céu só vai entrar Os remidos e lavados Somente aqueles que no livro Foram achados Ter grana de montão Dois de rã e avião Nada de âncer Isso não compra salvação Tem que ser crente de verdade Viver em santidade Pra ter direito de morar lá em Sião De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai Pode ser filho de pastor Mas se não for convertido Ah, vai Vai ficar aqui Caloteiro mentiroso Que não se consertar Também Também não vai subir Mas quem vive a verdade Quem pega o amor Terá a recompensa do Senhor Vai morar lá em Sião O passaporte tá na mão Crente fiel Esse tem a salvação De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai Vai achando que é assim Bagunçado desse jeito Ah, você tá enganado No céu só vai entrar Os remidos e lavados Somente aqueles que no livro foram achados Ter grana de montão Dois de rã e avião Nada adianta Isso não compra salvação Tem que ser crente de verdade Viver em santidade Pra ter direito de morar lá em Sião De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai Pode ser filho de pastor Mas se não for convertido Ah, vai Vai ficar aqui Caloteiro mentiroso Que não se consertar Também, também não vai subir Mas quem vive a verdade Quem prega o amor Terá a recompensa do Senhor Vai morar lá em Sião O passaporte tá na mão Crente fiel Esse tem a salvação De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai De carona cê não vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai De carona cê não vai Pro céu de carona Ninguém vai Levi Júlio Diferente, né? É bem bacana essa canção É uma rocha É uma rocha, é o sertanejo O universitário, né? Parabéns, quer dizer, não deixa de levar a mensagem Com ritmo diferente Com certeza atrai aí a atenção das pessoas Agora, Levi Eu quero que você volte numa outra oportunidade Mas como é que as pessoas encontram Você nas redes sociais Como é que as pessoas encontram seus trabalhos Aí pelas redes, por favor No Instagram, arroba Levi Underline Julio E no WhatsApp, na ligação 44997463007 Parabéns pela música E obrigado pela honra De poder lançar aqui No nosso programa, essa música Que eu gostei demais, desejo sucesso pra você Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Geraldo Era um sonho estar aqui, né? A gente assiste todo fim de semana Essa programação bacana aqui da Band E mandar um abraço pra todo mundo que segue Nosso trabalho aí, né? Minha esposa está aqui nesse dia Tem também o pastor Carlos, a esposa dele Que veio prestigiado também Bem-vindos, viu? Que Deus abençoe todo mundo Que acompanha nosso trabalho E tenha aí ajudado esse ministério cada dia mais Tá certo Esse foi o Levi Julio Trazendo música nova, diferente E lançando aqui no nosso programa Então a gente faz uma pausa agora Mais uma vez Sucesso pra você Obrigado, Geraldo Até mais Já já tem mais música aqui no programa Calderão Pé Vermelho E a gente faz uma pausa E volta em dois minutos Opa! Após os nossos comerciais Nós já estamos de volta Dando sequência da nossa festa sertaneja Recebendo aqui Dudu E também o Eliseu Pascoal Uma dupla sertaneja Que está fazendo sucesso no Brasil inteiro Deixa eu aproveitar E mandar um abraço especial Para São João do Ivaí Estive lá na cidade de São João do Ivaí Visitando a família Visitando os amigos E pude perceber Que a cidade está de fato maravilhosa Crescendo São bairros novos A cidade limpa A cidade gostosa Parabéns São João do Ivaí Um abraço para a prefeita Carla Emineciano E olha Parabéns aí O povo está contente Na cidade de São João do Ivaí São João do Ivaí Muito obrigado aí Pelo carinho de vocês Vamos cantar mais Mais uma E essa junto com o nosso padrinho Sérgio Reis Está aqui na tela da banda E sem perder tempo Tem mais Tem mais Tem mais Ah Dudu e Eliseu Pascoal Olha aqui E agora moçada Vamos chamar O rei da música Sertaneja Sérgio Reis Para cantar com a gente Com certeza Dudu e Eliseu Pascoal É uma honra Aqui no sertão Aqui no sertão é assim Aqui na fazenda é diferente Muito espaço e pouca gente Não tem prédio nem sinal Nem jovem nem polícia Nem carnaval Aqui é sossegado Nosso tempo é mexer com gás Comemos o que plantamos Vivemos com quem amamos A cidade é boa Mas é complicado A gente vive incomodado Aqui não tem briga nem bingo Sem é coisa de gringo Aqui não tem contramão Trabalhamos com o coração Aqui a felicidade é sem fim Parece até que foi feito pra mim Aqui a felicidade é sem fim Parece até que foi feito pra mim Aqui é sossegado Nosso tempo é mexer com gás Comemos o que plantamos Vivemos com quem amamos A cidade é boa Mas é complicado A gente vive incomodado Aqui não tem briga nem bingo Sem é coisa de gringo Aqui não tem contramão Aqui não tem contramão Trabalhamos com o coração Aqui a felicidade é sem fim Parece até que foi feito pra mim Aqui a felicidade é sem fim Parece até que foi feito pra mim Muito obrigado Então todos os podcasts do André Pionti Você vai ver falando de Dudu e Eliseu Pasquale Sérgio Reisa pra sua causa E ele, Teodoro Foi o primeiro a abrir as portas Ele chutou as portas E explicando bem, Eliseu Toda a renda da dupla Desde chapéu A música ouvida na internet 50% vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa E 50% são os custos de estrada Então a obra é toda dedicada A casa Núcleo social Professora Hanako Kinochita Pasquale Núcleo social Professora Hanako Kinochita Pasquale Na rua Castro Alves Ali em Sarandi Próximo do hospital Agora uma dica pra você Que precisa comprar madeira A gente recomenda Madeireira Santo Antônio Que tem mais de 30 anos de tradição Atendendo Sarandi E toda a nossa região A equipe atende bem Para poder atender sempre Madeireira Santo Antônio Há mais de 30 anos Atendendo toda a região Vendendo madeiras de qualidade Para atender bem os seus clientes Na Madeireira Santo Antônio Você vai encontrar Caibros Vigas Tábuas Pranchas Assoalhos Ripão Coberturas E madeiras para carrocerias E barcos em geral Com entrega em toda a região Faça o seu orçamento agora mesmo Madeireira Santo Antônio Na paralela com a Avenida Colombo Saída para Marialva Em Sarandi Madeireira Santo Antônio Tradição e credibilidade É o nosso lema Madeireira Santo Antônio Tradice Abraço para o Marcos Para a Rosângela Muito obrigado pelo carinho Pela confiança Patrocinando O nosso Caldeirão Pé Vermelho Tem alô aí Galo Quem? Quem que nós vamos mandar? A doutora Daniele Baviloni Tá cuidando do seu sorriso É sua neta? Anta que orgulho hein Um abraço para a Clarinha E o Luizino Detran Ele tá soprando pra mim Eu vou falando Luizino Detran Vigilante Como é o nome do Vigilante? Você não lembra? Não lembra? Alô Aparecido Abraço para todos vocês Muito obrigado Até alô aí meu filho Cláudio Nil Lá do Bar do Nil Tá acompanhando a gente Obrigado pelo carinho Aumenta o volume da televisão No bar Aumenta aí Me chamou Me chamou Sabe quem que é teu fã também? É o nosso motorista O Herculano É certo mesmo O Herculano Obrigado aí rapaz Pelo carinho Foi motorista da dupla Gupena Gabriel Hoje ele tá viajando com a gente Exatamente Ele assiste você todo domingo Que bom Muito obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Pessoal de Barbosa Ferraz Estive também em Barbosa Ferraz Estive conversando com o pessoal Lá de Godói Moreira O vice-prefeito de Godói Moreira O ex-vereador de Barbosa Ferraz Né Pessoal de São João de Bahia A vice A prefeita Carla E aí o povo falou Mas Geraldo Você tá querendo ser candidato A deputado estadual Porque tá visitando os municípios Quem sabe né Quem sabe eu tenho um apoio aqui Ó grande Por que não? O Alex Vai ter café pra nós aí Alex Lá da comercial Um abraço Muito obrigado Vamos cantar mais? Mais uma Mais uma E agora mais um padrinho nosso Teodoro Sampaio Teodoro Teodoro Sampaio Tá aqui ó Na tela da banda Tem mais Dudu E Eliseu Pasquale Participação de Teodoro Sampaio Simbora Ê Teodoro Primeiro foi o vestido de seda Agora tá marcado O vestido vermelho Vamos cantar juntos Vamos cantar juntos Essa voz é marcante A festa está no auge E eu com meu terno lendo Contemplava minha linda princesa Com aquele vestido vermelho Eu ouvi ela sussurrar Ouvi ela sussurrar E sinto uma rainha Você ia dançar e sabia Se a noite vai ser só minha Dançamos e nos divertimos A melhor noite Da nossa vida Agora é com você Teodoro Seu vestido foi a marca De uma despedida Louvou uma única vez E hoje está guardado Lembro de ajudar A tirar O seu vestido lindo Repito Foi a melhor noite Nas nossas vidas Pois é Teodoro Até o cheiro dela Ficou no vestido vermelho E no vestido de seda Também ficou Os dois É como lembrança Seu vestido foi a marca De uma despedida Louvou uma única vez E hoje está guardado Lembro de ajudar A tirar O seu vestido lindo Repito Foi a melhor noite Das nossas vidas Seu vestido foi a marca De uma despedida Seu vestido foi a marca Usou uma única vez E hoje está guardado Lembro de ajudar A tirar O seu vestido lindo Repito Foi a melhor noite Das nossas vidas Repito Foi a melhor noite Das nossas vidas A tirar A tirar Coisa boa Vestido vermelho Depois do vestido de seda O vestido é um vermelho Também deve ser de seda Para dar aquele destaque Você gostou, Pico, meu? Essa dá para tomar uns Guaraná, hein? Não é verdade? Ah, Dudu, essa aí, né? Essa dá É sucesso Parabéns Parabéns Muito bonito Vocês voltam já já cantando mais Porque agora eu preciso falar com você Que tem o seu carro E tem aquele cuidado especial A gente relembra Que aqui na cidade de Maringá Muitos anos de tradição já tem Amigos Com mais de 20 anos de tradição Amigo Autopeças Vem atendendo Maringá e região Com preços e atendimentos especiais Em peças e acessórios Para veículos nacionais e importados Venha você também para Amigo Autopeças Na Praça José Bonifácio 304 Abrida Brasil em Maringá Falar com os amigos Joselade, Vanderlei e Ourico Fone 44-3262-4144 Em Maringá Amigos Autopeças Contrato renovado Muito obrigado Joselade que está comigo O Pitty Desde o Lobo na TV Esse programa O programa de notícias Que a gente tinha no sábado aqui Que o nosso querido Joselade está com a gente Muito obrigado Pitty A fidelidade Também anuncia na Band Tem resultado E é claro que continua, né? Aliás, vou colocar a empresa do senhor Aqui na Band Como é o nome da empresa? Despeque do Brasil Oh, barbaridade Despeque Despeque do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Bolvitã Aquele produto que engorda de verdade É cantor e empresário Que bacana Parabéns, viu, Elísio? Nossa empresa está em Maringá há 41 anos Que bacana E eu sou o fundador Presidente fundador E com muito orgulho Trabalhamos aí em todo o país E atendemos aí Alguns países vizinhos Então é muito orgulho Para o Maringá Ter essa indústria Desde 1980 Legal E ainda cuida de mais duas fazendas Para você ter uma ideia Está vendo só É guerreiro É trabalhador E aí E é artista Sou capataz também Tem razão Vamos lá Sou capataz Comer um churrascão E tudo E estou cagaita Sou capataz Ó, gente, ó Estou cagado todo dia Aqui na tela da banda Nós vamos anunciar Essa empresa aqui Vamos fazer sucesso Aqui na tela da banda Já estou vendendo comercial Para uma adiantada aqui Bem Dá tempo de cantar mais, né? Vamos embora Vamos fazer mais uma? Essa música Ele vai falar sobre ela Por que você fez essa música? Essa música É dedicada A minha esposa Você conhece alguma mulher Que não é teimosa? A minha é É difícil não ter, né? A gente faz conta Que está entendendo tudo E deixa elas teimando É, deixa elas mandar um pouco Senão não serve E para quem quer casar Para quem quer casar Essa música serve de modelo Dá uma olhada nela Escuta E fica atento Aqui, ó É, Dudu e Eliseu Pascual Tô querendo me casar Ela só pensa em retucar Mas à noite ela sabe como me dominar Pensa num cara mais parceiro Ela é teimosa o dia inteiro Mas à noite na cama Me ama, me ama Me ama sem parar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Eu já falei não tem fim Mesmo assim com você vou me casar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Eu já falei não tem fim Mesmo assim com você vou me casar Eu gosto Tudo eu e Eliseu Pascual Carinhosa e companheira Mesmo assim retrucadeira Mas à noite ela sabe como me dominar Como será Tudo na vida tem um preço Esse eu vou ter que pagar Ela é o amor que eu conheço E é com ela que eu vou me casar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Eu já falei não tem fim Mesmo assim com você vou me casar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Eu já falei não tem fim Mesmo assim com você vou me casar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Eu já falei não tem fim Mesmo assim com você vou me casar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Mesmo assim com você vou me casar É teimosa mas eu amo essa danada Tem moza igual a mim Em tudo ela quer mandar Eu já falei não tem fim Mesmo assim com você vou me casar Que bacana essa música aí Rapaz você vai tocar que nem água Que pena né Que tá acabando Pico meu como é que a gente fala Tudo que é bom Dura pouco né rapaz Dura pouco Eu ia falar isso agora Vocês roubaram a frase da minha boca Rapaz Tem que voltar mais vezes aqui viu Pra fazer a festa com a gente aqui É só ligar que a gente tá aqui Que pena rapaz O tempo está acabando Bom Então eu agradeço vocês Pela vinda aqui do nosso Caldeirão Pé Vermelho É um privilégio ter vocês aqui hoje no programa E desejando pra vocês muito sucesso Muita sorte E mais uma vez parabenizar pelo repertório diversificado Que vocês trouxeram aqui E ao mesmo tempo parabenizar também Por esse projeto viu senhor Obrigado Quer falar com Deus Faça caridade É fácil Parabéns É fácil É o evangelho na prática É fácil E as pessoas encontram vocês de que forma Aliás tem aqui dois QR Code Você estava falando Isso Que é direcionado a partir do momento que entra aqui Um vai pro Youtube O outro vai pra você Spotify As músicas do Spotify Deezer, Spotify, Youtube Instagram Você encontra Instagram Dudu e Eliseu Pasquale E também tem um dos fãs Que é Dudu e Eliseu Tem dois Instagrams Que você pode se inscrever lá Que tem foto todo dia Você está vendo aí na tela da TV Muito bonito o CD Bem diferente Como a última música Que a gente curtiu aqui Uma música Se apertar um pouquinho mais Vira uma pisadinha É Muito bacana Parabéns Obrigado O cara que se inscrever Na nossa rede social No Instagram A partir de hoje Eu vou estar olhando lá Vai estar concorrendo A uma caixinha de som da JBL Tá bom? Olha aí que bacana Faça parte da família também Vocês Tá tudo aí Legal Já esteve no programa A Terra da Padroeira Já estivemos na TV Aparecida Na Rede Vida Com o Teodoro Que bacana O ano inteiro O ano passado todo Nós participamos uma vez por mês Do programa do Teodoro E agora com a gente aqui Com vocês Com o Orgulho Então se prepara pra fechar o programa Tá bom Malaguinha Malaguinha Se prepara aí pra fazer Fechar Joel Matara Obrigado aí Passou rápido o programa Com ela eu vou me casar Bacana né O hit Fica na cabeça É a chamada chiclete Dá vontade de dançar né O negócio Eu não sei Eu não sei Eu não sei O negócio Esse é o Pitbull Vacidadão Tá aí Obrigado Se não fosse ele A gente não tinha condição De fazer o programa Pit Deus abençoe Obrigado Joel Vambora Tudo na tela Tudo aqui Te leva pra qualquer parte Desse país Maravilha Pigmeu Bear Te leva pra qualquer parte Desse estado Pigmeu Bear Segue eu Que eu sigo vocês de volta Estão tudo junto Final de semana Na Band E no Terraço No Terraço Isso aí Daqui a pouco Bando instância no Terraço Obrigado Viu Obrigado seu irmão Telefone na tela também Pra levar o Pigmeu Pra qualquer parte Desse chão Paranaense E o meu amigo Armandinho do Acordo Telefone aqui na tela O Instagram não Tá mais estragado Tá funcionando E agora leva você Pra qualquer parte Desse país também E Tá tocando Direto Lá no Rancho Anta Bem Mais uma vez Obrigado pela presença Dudu E Eliseu Pascoal Vocês veem um ônibus Grandão Bonito E com a foto Inclusive deles Além do Sérgio Reis É eles indo pra estrada Para mais uma missão Fala aí missão Obrigado Deus Por mais uma missão Cumprida e realizada Obrigado você Que ficou com a gente Agora E que faz parte E é razão Do nosso sucesso O nosso encontro Marcado para o próximo Final de semana Se for da vontade de Deus Com mais uma festa sertaneja Gratos a todos E até lá se Deus quiser Fecha o caldeirão Pé vermelho Dudu E Eliseu Pascoal Tchau meu Paraná Tchau 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 Caldeirão Pé Vermelho Oferecimento Lidersat Proteção e rastreamento Veicular Clínica Dentária Autontonon A clínica do seu sorriso Bemióticas A grife dos seus olhos Em dois endereços Para melhor atendê-los Tchau